Uma coisa que eu acho contextual para entender um pouco do lugar da Nise, ela é anterior a Foucault e Deleuze. E por que eu estou falando isso? Porque a Nise é pioneira deles. Vamos deixar o nosso viralatismo de lado e falar que a Foucault e Deleuze são influenciados por Nise da Silveira, tá? Mas claro, para estender um pouquinho essa questão de história, ela foi também... A gente fala que ela é importante para o movimento antimanicomial, mas ela veio antes também. O movimento antimanicomial floresceu mais ao longo dos anos 70 e as experiências dela, claro, duram toda a vida, ela vai falecer só no final dos anos 90, mas se concentram antes, até no período de 40 em diante, ela já está fazendo altas experiências. Nos anos 70, essas coisas estão florescendo. Já tem museu, já tem Casa das Palmeiras, já tem um monte de coisa aí acontecendo. Então, só para a gente evitar alguns probleminhas de história e dar o lugar importante que ela merece.